Começando mais um audiolivro pra vocês. Caso você ainda não conheça o meu outro canal aqui no YouTube, se chama Fada Literária e tá sempre aqui no primeiro link da descrição. Então corre se inscrever lá, porque lá tem vários conteúdos de livros também. Agora bora lá pra leitura de hoje. Capítulo 33 Tinha chegado tarde demais, não apenas uma hora ou um dia? Não. Ao julgar pelo estado dos corpos na clareira cheia de folhas, trinta quilômetros ao sul, a semana que haviam se atrasado, custara tudo a tropa de guerra de Ellery. Mohat deixara os guerreiros onde estavam e algumas croxan de capa vermelha, aquelas que tinham convocado as irmãs do norte até lá, estavam entre os caídos. O cheiro de decomposição era o suficiente para fazer os olhos de Mar não se encherem d'água, conforme observavam o que restava. Ela fizer aquilo, causar aquilo ao atrasar as croxan com aquela batalha. Um olhar para Dorian enquanto o rei se deitinha no limite da clareira com um braço sobre o nariz para se proteger do fedor, e ela soube que ele pensava o mesmo. A rispidez naquele olhar dizia o bastante. — Algumas fugiram — anunciou Eda. O rosto da sombra estava Lugrub. — Mas a maioria não. — Queriam sobreviventes — disse Bronwyn — autossuficiente para que todos ouvissem. — Para semear o medo. — Manoes estudou as árvores destruídas, os antigos carvalhos tão destroçados quanto os corpos no leito da floresta. Prova de quem exatamente fora responsável pelo massacre. Ela também fizer aquilo. Com a voz fria e baixa, Bronwyn comentou. — Que tropa mortal poderia ter esperança de sobreviver a um ataque de uma das legiões de dente de ferro, principalmente sendo uma legião aérea treinada por uma líder alada tão habilidosa? — Escolha suas palavras com cuidado — avisou Asteri. Mas Una, a crôxa bonita de cabelos castanhos e outra das primas de Mano, pegou a vassoura amarrada com prata e disse. — Você as treinou? — Todas vocês? — Vocês treinaram as bruxas que fizeram isso? — Una apontou para os corpos em putrefação, para os pescoços dilacerados, a matança que não parara com mortes rápidas. — De jeito algum. — E esperam que nos esqueçamos disso? Silêncio caiu mesmo de Asteri. Glenis não disse nada. As mãos de Mano se tornaram fracas, estranhas. O ferro ali dentro parecia frágil. Ela fizeram aquilo? Os soldados na alfa clareira não eram nada, nem ninguém para ela. A maioria era de meros mortais, mas... Uma mulher estava caída perto das botas de Mano, o tronco aberto em um corte limpo do umbigo até o externo. Os olhos castanhos olhavam sem enxergar para o doceu destruído acima, e a boca ainda se encarnava de dor. — Posso queimá-los? Sugeriu Dorian para ninguém em especial. — Quem ela havia sido? Aquela guerreira diante de Mano? Por quem lutara? Não reinos ou governantes, mas quem na vida da mulher tinha valido a pena defender? — Deveríamos alertar o rei e a rainha de Elwyr, dizia Bronwyn. — Avisar os príncipes também, dizer que se escondam, porque Erawan não faz prisioneiros. Mano encarou e encarou a guerreira mortal. O que ela um dia sentia prazer em fazer, o que um dia exibia diante do mundo e fizera sem uma gota de arrependimento, apenas com o desejo da aprovação de sua avó das dentes de ferro. Era por aquilo que seriam lembradas, pelo que ela seria lembrada. A montadora coroada de Erawan, sua líder alada. — Não as queime! — disse Mano. Silêncio recaiu sobre a clareira. Mas ela se ajoelhou na terra pútrida, projetou as unhas de ferro e começou a cavar. Retirando as luvas, Asterin se abaixou ao seu lado, então sorreu e vesta. Então, o restante das treze. A terra fria e firme não cedeu com facilidade, arranhando os dedos de Mano, com raízes e rochas queimando conforme raspavam contra a pele. Do outro lado da clareira, Cassim, a bruxa cuja vassoura ela devolvera, fez menção de se ajoelhar também. Mas Mano estendeu a mão imunda, já sangrando, e a bruxa parou. — Apenas as treze! — declarou ela. — Nós os enterraremos. As Croshan a encararam, mas Mano continuou cavando o solo antigo. — Enterraremos todos eles. Durante horas, Mano e as treze se ajoelharam na terra encharcada de sangue e cavaram túmulo. Dorian ajudou Bronn e Glenys a redigir mensagens para o rei e a rainha de Ellery, assim como a seus dois filhos, avisando-os do perigo e nada mais. Nenhum pedido por ajuda por exércitos. Logo antes do alvorecer, os mensageiros da Croshan voltaram. As parentes do Sul que as haviam convocado até ali tinham chegado logo depois do massacre, tarde demais para salvar a tropa de guerra humana ou as poucas bruxas que enviaram à frente. Elas voavam direto para Banjali, onde as quatro alianças ajudavam o rei e a rainha de Ellery. Não que a realeza de Ellery parecesse precisar. Não. A outra mensageira Croshan voltara com o recado do próprio rei. A perda da tropa de guerra era de fato difícil, mas Ellery não fora arrastada por aquilo. Os rebeldes e as forças reunidas, embora pequenos, ainda resistiam a Mohat. Ainda não estavam destruídos. Continuariam mantendo a frente no Sul e fariam isso até o último suspiro. Dorian reparou nas palavras não escritas. No entanto, não tinha o único soldado para emprestar a Terrasen. Depois do que vira, ele precisava concordar. Elwyd era muito por muito tempo. Estava na hora de o restante dele suportar o fardo. Dorian se perguntou se Manon havia reparado nas Croshan, que a observavam, não com ódio, mas com algum respeito. De juntas, as treze cavaram imensos túmulos, sem nem mesmo pedir as serpentes isoladas que empurrassem a terra para longe. O sol nasceu, então começou a descer. Lentamente o túmulo tomou forma. Grande o bastante para cada guerreiro caído. Ele precisava ir para Mohat logo, antes que aquilo acontecesse de novo, antes que mais uma cova imensa fosse cavada. Ele não podia suportar aquele pensamento, pior do que pensar em outro colar sendo colocado em volta de seu pescoço. A noite tinha caído por completo, quando Dorian conseguiu escapulir. Quando encontrou uma clareira vazia, desenhou as marcas e mergulhou Damares na terra, que reluzia com seu sangue. Sua convocação foi respondida rapidamente daquela vez, mas não foi Gavim quem surgiu do ar noturno brilhando. A magia de Dorian se incendiou, acumulando-se para atacar conforme a silhueta tomava forma. Conforme Countain Rompier, usando um vestido onyx e com os cabelos pretos soltos, abria um triste sorriso para ele. Qualquer palavra sumiu da língua de Dorian, mas a magia permaneceu rodopiando em torno de seu corpo, mas invisível, ansiosa para quebrar ossos. Não que houvesse qualquer vida para roubar de Countain Rompier. Ainda assim, ela estendeu a mão fina, enquanto o vestido translúcido e os cabelos sedosos oscilavam com o vento fantasma. Não quero lhe fazer mal. Não a conjurei. Foi a única coisa em que ele conseguiu pensar. Os olhos escuros de Countain deslizaram para Damares, que se projetavam para fora do círculo de marcas de Ouid. Não mesmo? Ele não queria contemplar por que ou como a espada tinha de alguma forma chamado Countain e não Gavim. Se a espada tinha vontade própria ou se os deuses que a abençoaram haviam planejado aquela reunião. Por qualquer que fosse a verdade que parecesse necessária mostrar a ele. Achei que tivesse sido destruída em Morhati, disse ele com a voz rouca. Eu fui. Sua expressão estava mais suave do que Dora jamais vira antes. De tantas formas, eu fui. Manu e Elid tinham contado a ele o que Countain passara, o que fizera por elas. Ele fez uma reverência com a cabeça. Sinto muito. Pelo que, então, as palavras saíram aos tropeços, jorrando de onde ele as guardava desde o pântano de pedra de Elwin. Por não enxergar como deveria. Por não saber para onde a levaram. Por não ajudar quando tiver chance. Você teve a chance? A pergunta foi calma, mas Dora podia jurar que uma ansiedade se aguçou no tom de voz da jovem. Ele abriu a boca para dizer que não, mas se obrigou a olhar para trás, para quem tinha sido muito antes do colar, antes de Sorcher. Eu sabia que você estava no calabouço do castelo e estava satisfeita em deixá-la apodrecer ali. E então Periton, quer dizer, Erevan, a levou para Morhati e não me incomodei em questionar aquilo. Vergonha lhe percorreu o corpo. Sinto muito. Repetiu Dorian. O príncipe herdeiro que não servia ao reino ou ao povo, não de verdade. Gavinha estava certo. Os limites de Cautain tremulavam. Eu não era totalmente inocente, sabe? O que aconteceu com você em Morhati não foi de forma alguma sua culpa. Não, não foi. Concordou ela com uma sombra percorrendo sua expressão. Mas fiz escolhas próprias quando fui para a Forte da Fenda no último outono. Perseguindo minha ambição por você, sua coroa, e me arrependo de algumas delas. O olhar de Dorian deslizou para o antebraço exposto de Cautain para a cicatriz que permanecia mesmo na morte. Você salvou minhas amigas, disse ele ajoelhando-se diante da jovem. Você abriu mão de tudo para salvá-las e para levar a chave de Wilde para longe de Erevan. Ele faria o mesmo se conseguisse sobreviver aos horrores de Morhati. Tenho uma dívida com você. Cautain encarou o local no qual ele se ajoelhara. — Jamais tive amigos meus, mas como você, sempre senti inveja de você por isso, de você e de Aelin. Ele ergueu a cabeça. — Sabe quem ela é? Um indício de sorriso. — A morte tem suas vantagens. Dória não conseguiu impedir a pergunta seguinte. — É melhor aí? Você está em paz? — Não tenho permissão para dizer — respondeu Cautain baixinho, com os olhos brilhando, com compreensão. — E não tenho permissão para dizer quem está aqui comigo. Ele assentiu, lutando contra o aperto no peito, contra o desapontamento. Mas então Dória inclinou a cabeça para o lado. — Quem é... quem a proíbe de fazer isso? — Se os doze deuses daquela terra estavam presos em Erileia, certamente não governavam outros reinos. Os lábios de Cautain se curvaram para cima. — Também não tenho permissão para dizer — quando Dorian abriu a boca para perguntar mais, ela o interrompeu. — Há outras forças trabalhando, além do que é tangível e do que é conhecido. Ele olhou para Damares. — Outros deuses? — O silêncio de Cautain foi resposta suficiente. Mas, outra hora, ele contemplaria aquilo em outra hora. — Jamais pensei em conjurá-la — admitiu Dorian. — Você que conheceu os verdadeiros horrores de Morhati não percebi. Ele permitiu que as palavras parassem ao se levantar. — Que restaria algo de mim para conjurar? — concluiu Cautain. O jovem rei se encolheu. — A chave comeu muito, mas não tudo. — A terceira está realmente em Morhati, então? — Ela sentiu com seriedade. O corpo de Cautain estremeceu, dissipando-se rapidamente. — Embora eu não saiba onde ele aguarda, eu não estava pronta para receber a segunda antes de tomar a rédea da situação. Cautain passou os dedos finos pela cicatriz preta que descia pelo braço. — Ele jamais falara com ela, não de verdade. Jamais a olhara mais do que de relance ou então fizera caretas durante conversas educadas com a jovem. E, no entanto, ali estava ela, a mulher que destruíra um terço de Morhati que devorava um príncipe Vogue por pura força de vontade. — Como conseguiu? — sussurrou Dorian. — Como se libertou do controle daquilo? Precisava saber. Se entraria no próprio inferno? Se era mais do que provável que acabaria com um novo colar em volta do pescoço, precisava saber. Cautain observou o pescoço antes de encará-lo. — Por que me revoltei contra aquilo? Por que não sentia que merecia o colar? — A verdade das palavras atingiu Dorian tão diretamente quanto se ela o tivesse empurrado pelo peito. A jovem apenas perguntou. — Você desenhou as marcas de conjura por um motivo. O que deseja saber? Dorian guardou a verdade que Cautain lhe atirara. O espelho que ele erguia, contendo tudo o que ele um dia fora e se tornara. Não havia sido um príncipe de verdade? Não em espírito? Não nas ações? Tentara ser, mas tarde demais. Tinha agido tarde demais. Duvidava de que estava se saindo muito melhor como um rei. Certamente não quando disparara a Darlan por conta de sua culpa e de seu ódio. Questionando se deveria ser salva. Como se houvesse realmente uma possibilidade de que não merecesse ser. — Estou pronto para ir a Morat? Perguntou ele por fim. Apenas ela saberia. Tinha testemunhado coisas muito piores do que qualquer uma das que Mano ou Elidia haviam visto. Cautain olhou de novo para Damares. — Você sabe a resposta. Não vai tentar me convencer a não ir? Mas a boca de Cautain se contraiu conforme o vestido Onyx começava a se misturar à noite intensa. — Sabe o que enfrentará? — Não cabe a mim lhe dizer que está pronto. A boca de Dorian secou. — Tudo o que eu vi a respeito de Morat é verdade — continuou a jovem. — É verdade. — E ainda assim, há mais que é pior do que você pode imaginar. Atenha-se à fortaleza. É o forte de Eram e provavelmente o único lugar em que ele confiaria para guardar a chave. Dorian assentiu com o coração começando a latejar. Fora isso... Ela deu um passo em sua direção, mas parou quando seus limites ondularam mais. Não se demore muito e não atraia a atenção de Eraman. Ele é arrogante e completamente egoísta e não vai se incomodar em olhar com atenção para o que possa rastejar por seus corredores. Seja rápido, Dorian. Um tremor percorreu as mãos do jovem rei, mas ele as fechou em punho. — Se eu puder matá-lo, devo aproveitar a oportunidade? — Não! Caltaire sacudiu a cabeça. — Não sairá com vida. Ele tem uma câmara no fundo da fortaleza, é onde guarda os colares e vai levá-lo até lá se o pegar. Dorian esticou o corpo. — Eu! — Vá para Morat como planejou. Recupere a chave e nada mais. Ou vai se ver com um colar em torno do pescoço de novo. Dorian engoliu em seco. — Mal consigo me metafosear. — Caltairem o meu sorriso a ele ao se dissolver no luar. — Não mesmo? — Então ela se foi. Dorian encarou o local onde ela estivera. As marcas de weed já haviam sumido. Apenas Damaris permanecia ali, testemunha da verdade, de que de alguma forma sentira que ele precisava ouvir. Em seguida, Dorian tatiou buscando aquele nó na magia, o lugar em que poder puro recuava e emergia como que ele quisera. Desapegar-se, o comando da magia da metamorfose. Desapegar-se de tudo. Desapegar-se daquela parede que construía ao seu redor. Quando o príncipe Valgui o invadira, para olhar para dentro, para si mesmo. Talvez o que a espada tivesse pedido que ele fizesse ao conjurar Cautain em vez de Gavim. — Quem deseja ser? — Alguém digno de... meus amigos — disse ele à noite silenciosa. Um rei digno do próprio reino. Por um segundo, cabelos brancos como neve e olhos dourados lampejaram em sua mente. — Feliz — sussurrou ele, fechando a mão no cabo de Damaris. Desapegar-se daquela gota remanescente de terror. A espada antiga aqueceu em sua mão. Um calor amigável e breve. Aquilo flutuou pelos dedos de Dorian. Então até o pulso, até o lugar dentro de si onde todas aquelas verdades tinham morado. Onde se tornava algo quente, marcado pela dor mais aguda. E então o mundo cresceu e se ampliou. As árvores se ergueram, o chão se aproximou. Dorian fez menção de tocar o rosto, mas viu que não tinha mãos. Apenas asas pretas como foligem. Apenas um bico ébano que não permitia que palavras passassem por ele. Um corvo, uma inspiração baixa, o fez virar o pescoço. Muito mais fácil naquela forma, para as árvores, para a mano, de penas sombras de um carvalho, com a mão ensanguentada e imunda, apoiada contra o tronco conforme o encarava, vendo a transformação. Dorian buscou o fio de poder que o mantinha naquela forma leve e estranha. Imediatamente, como o mundo girava, ele cresceu e cresceu de volta para o corpo humano. Com Damaris fria e imóvel a seus pés. As roupas estavam de alguma forma intactas, talvez por causa de qualquer que fosse as diferenças entre sua magia pura e o dom de um verdadeiro metamorfo. Mas o lado de Manon se curvou, retraindo-se dos dentes. Os olhos dourados brilhavam como brasas. Quando exatamente ia me informar que estava prestes a recuperar a terceira chave de Wyrd? Capítulo 34 Precisamos recuperar Disse Galan Ashiver, ofegante, para Edion. Os dois estavam parados ao lado da tenda de água, no centro das fileiras do exército, com um príncipe herdeiro sujo de sangue vermelho e preto. Três dias de luta no vento e na neve gélidos, três dias sendo empurrados para o norte, quilômetro após quilômetro, a Edion colocara os soldados em turno nas fileiras da frente. E aqueles que conseguiam alguns minutos de sono, voltavam para a luta com os pés cada vez mais pesados. Ele mesmo deixara Lia de frente havia poucos minutos, apenas depois que Kilian ordenara que o fizesse, chegando ao ponto de jogar a Edion para trás e deixar que a devastação passasse brutamente até que ele chegasse ali, com o príncipe herdeiro de Wendelin bebendo água ao lado dos limites mais distantes de sua força. A pele olivácea de Galan parecia cinzenta. Os olhos Ashver estavam sombrios enquanto monitoravam os soldados passando, correndo ou se arrastando. Recuamos aqui e arriscamos sermos perseguidos até o oriente. A garganta seca de Aedion doía a cada palavra. Ele jamais vira um exército tão grande, mesmo em Teralis, tantos anos antes. Galan entregou o cantil ao general, que bebeu ávidamente. Seguirei você, primo, para onde quer que isso nos leve, mas não podemos continuar assim, não por mais uma noite inteira. A Edion sabia disso, perceberam depois que a luta havia continuado sobre o manto da escuridão. Quando os homens começaram a perguntar por que a Elin do Fogo Selvagem não queimava os inimigos, ou pelo menos dava a eles luz sobre a qual lutar. Porque ela sumira de novo, Lissandra vestira a forma de serpente alada para combater o Zilken, mas fora forçada a ceder, a ficar para trás das linhas. Era bom para matar o Zilken, sim, mas também um grande alvo para os arqueiros e os lanceiros de Morhati. Adiante, perto demais para ser um conforto, gritos e o clangor de armas se chocando, se elevavam aos céus. Mesmo a magia da realeza férica começava a enferrujar. Os soldados também. Onde fracassavam, os assassinos silenciosos estavam à espera, dilacerando Valgui e Elkin com eficiência ágil. Mas havia apenas um punhado deles, e ainda nenhum sinal do exército adicionado de ânsia ou de penhasco dos arbustos. Em breve, prometerá a rainha de cabelos vermelhos, com uma seriedade em comum, apenas algumas horas antes, pois sua legião já escasseava rapidamente. O restante de meu exército chegará em breve. Grunidos se ouviram perto, cortando o barulho da batalha. O leopardo fantasma não hesitara, mal pausara para descansar. Ele precisava voltar para lá, precisava comer água e voltar. Killian poderia manter a ordem por um bom tempo, mas a Edion era seu príncipe, e com a Elin fora de vista, cabia a Elin manter os soldados na linha. Embora aquelas linhas estivessem fraquejando, como furos em uma represa. O rio Lannis, ao lado de Perratti, murmurou a Edion, enquanto Elias e os assassinos silenciosos derrubavam o Zilken do céu. Suas flechas facilmente encontrando os alvos. Asas primeiro tinham aprendido do modo mais difícil, para tirá-los do ar, e então lâminas na cabeça, para decapitar de vez. Ou se levantariam de novo, e se lembrariam de quem tentara matá-las. Se recuarmos para o norte, prosseguiu a Edion, chegamos a Perratti e cruzamos o rio, podemos obrigá-los a fazer a travessia também, e derrubá-los para a direção. Há uma ponte. O rosto de Galan ficou tenso, ao ver um dos dois príncipe Valgui restante lançar uma onda de poder escuro para um grupo de soldados. Homens definharam como flores em uma geada. Uma explosão de vento e gelo em resposta. Selene ou Endmyun, talvez um de seus muitos primos. Nenhuma ponte grande o bastante, mas o rio está totalmente congelado, podemos atravessá-lo, então derretê-lo. Como a Elin. Uma pergunta excitante e cautelosa. A Edion indicou a forma daquela explosão de magia de resposta, batalhando naquele momento com o poder dos príncipes Valgui. Se a realeza férica pode fazer gelo, pode descongelá-lo também, bem sobre os pés de Morhati. Os olhos turquesa de Galan piscaram ou para o plano ou para o fato de que a Elin não seria quem o executaria. Morhati pode perceber o que estamos tramando. Não há muitas outras opções. De Perrat teriam acesso a mais suprimentos, talvez tropas descansadas, se juntando a eles da primeira cidade, mas recuar. A Edion observou as linhas sendo derrubadas, uma a uma. Os soldados nas últimas forças, recuar e viver, lutar e morrer. Pois aquela resistência desabaria se continuasse daquele jeito. Ali, nas planícias sul, seriam destruídos. Não havia garantia de que Rowan e os demais encontrariam a Elin, de que Dorian e Manon pudessem recuperar a terceira chave de Wyrd, e então entregá-la à rainha, caso ela se libertasse. Caso se encontrasse naquela confusão de mundo, nenhuma garantia de quantas crôs chamar não reuniria, se reunisse alguma. Com a armada dispersada demais pela costa de Terrassem para ser de alguma utilidade, apenas as forças restantes de anso de penhasco dos arbustos poderiam oferecer algum alívio. Se não passassem todos os ossos limpos até lá. Havia pouca escolha a não ser resistir até que chegassem seus últimos aliados, porque Rolf e os Messinianos não haviam garantia de que apareceriam nenhuma notícia. — Ordena retirada, disse a Edion ao príncipe, e avise Edmium e Selene de que precisamos de seu poder assim que começarmos a fugir. para jogar toda a magia em um poderoso escudo a fim de proteger a retaguarda enquanto tentavam colocar o máximo de quilômetros possível entre o exército e Morhati. Galan assentiu, colocando o capacete ensanguentado sobre os cabelos pretos e caminhando pela massa caótica dos soldados. Uma retirada tão cedo, tão rápida, pois todo o seu treinamento usando os cruéis de aprendizado e luta e liderança era aquilo que se resumira. Será que sequer chegariam a Perhati? A ordem com a qual o exército marchara para o sul se desfizera por completo na fuga de voltar para o norte. As tropas félicas permaneceram na retaguarda com os escudos mágicos oscilando, mas mantendo-se, segurando as forças de Morhati ao pé das colinas enquanto recuavam de volta a Perhati. Os resmungos entre os soldados mancos e exaustos passaram por Lissandra que caminhava entre eles na forma de um cavalo. A metamorfa tinha permitido que um rapaz subisse em seu dorso quando vira suas tripas quase penduradas da armadura cortada. Durante longos quilômetros o sangue que escorria do homem tinha lhe aquecido o flanco conforme o rapaz ficava estatelado ali em cima. O gotejar Morno tinha parado havia muito tempo congelado ele também. Lissandra não tivera coragem de tirá-lo de deixar o corpo morto no campo para ser pisoteado. De toda forma o sangue o congelara também. Cada passo era um esforço e os ferimentos da metamorfa se curavam mais rápido que os dos soldados ao redor. Muitos caíram durante a marcha na direção de Perhati alguns eram recolhidos puxados por companheiros ou estranhos. Outros não se levantaram de novo. A resistência não deveria ter se dissipado tão cedo. O resmungo piorava quanto mais perto chegavam de Perhati. Apesar de algumas poucas horas breves de descanso naquela primeira noite. Onde está a rainha? Onde está seu fogo? Ela não podia lutar como a Elin não de forma convincente e não tão bem para permanecer viva. E quando a portadora do fogo lutasse sem chamas poderiam perceber então ela fugiu de novo. Na segunda noite dois assassinos silenciosos repararam que o soldado morto ainda estava no dorso de Lissandra. Não disseram nada a buscar água morna para derreter o sangue e as vísceras que o prendiam a ela e lavá-la em seguida. Na forma de égua russa não tinha palavras para oferecer a eles não tinha como perguntar se sabiam o que ela era mas a trataram com bondade mesmo assim ninguém tinha feito menção de se aproximar do cavalo solitário que perambulava pelo acampamento em ruínas alguns soldados tinham erguido tendas muitos apenas dormiam ao lado das fogueiras sobre capas e casacos suas orelhas tiniam tinham tinido desde o primeiro estrondo da batalha ela não sabia como havia encontrado a tenda mas ali estava com as abas abertas para a noite revelando-o de pé com Galan Ansel e Ren as sobrancelhas do Lorde de Osbruck se ergueram quando Lissandra entrou com a cabeça quase batendo no teto um cavalo ainda era um cavalo Ren cambaleou até ela apesar da exaustão que certamente passava em cada centímetro de seu corpo Lissandra buscou o fio dentro de si o fio de volta para o corpo humano para a luz brilhante que a acolheria até aquela forma os quatro apenas encararam conforme ela procurava aquilo lutava por aquilo a magia arrancou sua última força ao redor a própria pele ela já estava caindo no chão coberta de feno não sentiu o frio se chocar contra a pele nua não se importou o desabar de joelhos Ansel já estava ali envolvendo-a com a capa onde você estava mesmo a rainha dos desertos estava pálida com os cabelos vermelhos como o vinho colado da cabeça sobre sujeira e sangue Lissandra não tinha mais palavras só conseguia se ajoelhar agarrando a capa partiremos uma hora antes do amanhecer disse a Edion a ordem era uma clara dispensa Ansel e Galan a sentiram saindo da tenda Ren antes de deixar a tenda apenas murmurou vou buscar comida para você Lady Bottas esmagara um feno então ele estava de joelhos diante dela a Edion não havia nada bondoso em sua expressão nenhuma piedade ao calor por um longo minuto os dois apenas se encararam esse seu plano foi uma merda gruniu o príncipe baixinho ela não respondeu não conseguia evitar que os ombros se curvassem para dentro esse seu plano foi uma merda sussurrou ele com os olhos faiscando como achou que poderia ser ela usar sua pele e sair ilesa disso como achou que algum dia poderia contar o fato de que nossos exércitos cantam com você para queimar os inimigos até virar cinzas e tudo que você pode fazer é fugir e voltar como uma besta não tenho o direito de me culpar pela retirada disse ela rouca as primeiras palavras que disseram em dias você concordou em deixar que a Elin seguisse para a morte e nos deixasse aqui para sermos deslacerados até virar retalhos vocês duas não contaram a ninguém esse plano não contaram a nenhum de nós que poderíamos ter explicado as realidades da guerra que precisaríamos de uma maldita portadora do fogo contra Morat e não de uma metamorfa sem treino e inútil golpe após golpe as palavras lhe atingiram o coração cansado nós se estava tão disposta a deixar a Elin morrer então deveria tê-la deixado fazer isso depois de incinerar as hordas de Erawan não não tinha impedido Maep de capturá-la se você nos tivesse contado poderíamos ter planejado diferente agido diferente e não estaríamos aqui maldita seja você Lissandra encarou o Feno enlambiado então me expulse de seu exército você estragou tudo as palavras eram mais frias do que o vento do lado de fora você e ela a metamorfa fechou os olhos Feno farfalhou e ela soube que ele estava de pé soube quando as palavras vieram de cima de sua cabeça baixa sóia de minha tenda ela não tinha certeza se conseguiria se mover o suficiente para obedecer embora quisesse precisasse revide deveria revidar revoltasse contra Edion enquanto ele a agredia precisando de uma válvula de escape para o medo e o desespero Lissandra abriu os olhos olhando para cima na direção do general para a cólera e o ódio em seu rosto ela conseguiu se levantar o corpo latejando de dor conseguiu encontrá-lo mesmo quando a Edion disse de novo com uma frieza tranquila saia descalça na neve nua sobre a capa ele olhou para as pernas expostas como se percebesse mas não se importou então Lissandra assentiu agarrando-se mais forte a capa de ânsia e caminhou para a noite frígida onde ela está perguntou o Ren com uma caneca do que cheirava como sopa aguada em uma das mãos e um pedaço de pão na outra o Lorde observou a tenda como se fosse encontrá-la sobre a cama o feno a Edion encarou a pouca e preciosa lenha que queimava no braseiro mas não disse nada o que você fez sussurrou o Lorde tudo estava prestes a acabar tudo fora condenado desde que Maeve havia roubado a Elin desde que sua rainha e a metamorfa haviam feito aquele acordo então não importava o que ele dissera não importava se não tinha sido justo se não era verdade não importava se ele estava tão cansado que não podia reunir vergonha por tê-la culpado pela derrota certa que enfrentariam em questão de dias diante das muralhas de Perratti queria que ela o tivesse golpeado que tivesse gritado com ele mas Lissandra o deixara vociferar e saíra na neve descalça ele prometera salvar Terracin segurar as linhas do exército e o que fizera durante anos no entanto aquele teste contra Moratti quando realmente valia ele havia fracassado reunir a forças para lutar de novo para juntar seus homens apenas precisava dormir a Edion não reparou quando o rei partiu sem dúvida em busca da metamorfa por quem estava tão malditamente enamorado o general deveria reunir os comandantes da devastação ver como lidariam com aquele desastre mas não conseguiu não conseguia fazer nada a não ser encarar aquela fogueira conforme a longa noite passava capítulo 35 não havia confiado naquele mundo naquele sonho nos companheiros que caminhavam com ela que a levavam até ali no príncipe guerreiro com olhos verde e pinho e que tinha o cheiro de terracem nele ela não ousara acreditar mesmo não nas palavras que ele dizia mas no simples fato de que estava ali ela não confiava que ele movera a máscara os ferros havia sumido em outros sonhos também sonhos que tinham se provado falsos mas o povo pequenino tinha lhe dito que era verdade tudo aquilo disseram que era seguro e que ela deveria descansar e eles cuidariam dela e aquela terrível e irrefriável tensão que se contorcia em suas veias ela diminuíra apenas o bastante para que pensasse que respirasse e agisse além do puro instinto a ele infiltrara para fora o máximo que poderia arriscar mas não tudo certamente não tudo então tinha dormido fizera isso também naqueles outros sonhos viera durante dias e semanas histórias que então foram levadas como pegadas na areia mas ao abrir os olhos a caverna permanecia mais escura agora o poder latejante se alinhava mais profundamente adormecendo a dor nas costelas tinha sumido o corte no antebraço se curara mas a cicatriz permanecia sua única marca a Elin a cutucou com o dedo dor fraca ecoou em resposta liso não a cicatriz mas o dedo liso como gelo ao esfregar a parte macia do polegar e do indicador juntas nenhum calo não nos dedos nas palmas das mãos completamente brancas livres de sinais de anos de treinamento ou do one wing end of the air mas a nova cicatriz o leve latejar sobre ela aquilo permanecia pelo menos alinhado no chão de pedra a Elin observou a caverna o lobo branco estava deitado as suas costas roncando baixinho a esfera de chama transparente ainda queimava em torno dos dois aliviando a tensão brasa após brasa mas não completamente a Elin engolia em seco sentindo gosto de cinzas sua magia abriu um olho em resposta a Elin inspirou não aquilo ainda não ela sussurrou para a chama ainda não mas a chama ao seu redor e a do lobo aumentou e ficou mais espessa borrando a caverna a Elin trincou o maxilar ainda não prometeu ela não até que pudesse ser feito em segurança longe deles a magia fez força contra o osso mas a Elin a ignorou segurando-a a bolha de chama encolheu protestando e ficou transparente de novo através dela a Elin conseguiu distinguir uma banheira escavada na água e as formas adormecidas dos outros companheiros o príncipe guerreiro dormia apenas alguns metros do limite de seu fogo aconchegado em uma alcova na parede da caverna exaustão recaia pesadamente sobre ele embora não tivesse se desarmado uma espada pendia de seu cinto com o rubim incandescente à luz do fogo da rainha a Elin conhecia aquela espada uma espada antiga forjada naquelas terras para uma guerra fatal fora sua espada também aqueles calos apagados tinham se encaixado no cabo da espada tão perfeitamente e o príncipe guerreiro que agora a carregava contra a lâmina para ela em uma caverna como aquela cheia de relíquias de heróis a muito enviados para o além mundo a Elin estudou a tatuagem que serpenteada pelo lado do rosto e do pescoço sumindo embaixo das roupas escuras sou seu parceiro ela quiser acreditar mas aquele sonho aquela ilusão não na qual fora atirada não era uma ilusão ele fora atrás dela Rowan Rowan Witterton agora Rowan Witterton Galatino seu marido e reconsorte seu parceiro ela proferiu seu nome sem fazer som ele fora atrás dela Rowan silenciosamente tão suavemente que nem mesmo o lobo branco acordou ele se sentou uma das mãos agarrando a capa que cheirava o pinho e neve a capa de Rowan seu cheiro tecido entre as fibras então ela ficou de pé as pernas estavam mais firmes que antes um pensamento fez a bolha de chama se expandir conforme a jovem rainha atravessava aos poucos metros até o príncipe adormecido a Elin olhou para aquele rosto belo mais implacável os olhos se abriam encontrando-os dela como se soubesse onde encontrá-la mesmo dormindo uma pergunta não dita surgiu naqueles olhos verdes a Elin ela ignorou a indagação incapaz de suportar abrir aquele canal silencioso entre os dois de novo e observou as poderosas linhas do corpo do macho seu mero tamanho um vento carinhoso beijado por gelo e relâmpago roçou contra sua parede de chamas um eco daquela pergunta silenciosa sua magia faz com em resposta uma andulação de poder dançando por ela como se tivesse encontrado um espelho de si no mundo como se tivesse encontrado a contramelodia da própria canção sequer uma vez naquelas ilusões ou sonhos a magia fizer aquilo nunca a chama saltara de felicidade quando a proximidade dele com o poder dele ele estava ali era ele e ele viera atrás dela a chama se derreteu em nada além de ar frio da caverna não se derreteu mas foi sugada para dentro de si encolhendo-se uma grande besta puxando a coleira roan príncipe roan ele se sentou devagar e uma quietude recaiu sobre o príncipe férico ele sabia de ser a ela mais cedo antes que a Elin deixasse o esquecimento tomá-la sou seu parceiro provavelmente tinha contado a ele então os companheiros dela Elidio Lorcan e Gabriel estavam todos naquela praia onde tudo tinha virado um inferno a magia avançou e a Elin curvou os ombros mandando-a dormir esperar apenas mais um pouco ela estava ali estava os dois ali o que a Elin poderia dizer a ele para explicar para consertar como dizer que ele fora usado de forma tão desprezível que sofrera tanto por causa dela havia sangue nele tanto sangue encharcando as roupas escuras pelas manchas no pescoço e os arcos sobre as unhas parecia que ele tentara lavar um pouco do sangue mas o cheiro permanecia ela conhecia aquele cheiro sabia quem pertencia a coluna de a Elin enrijeceu braços e pernas ficaram tensos combatendo a mandíbula trincada ela inspirou profundamente forçou um longo fôlego a sair pelos dentes obrigou-se a contornar o cheiro do sangue de carne o que aquilo fazia com ela a magia se debatia urrando e a Elin se obrigou a perguntar a ele ao príncipe que tinha cheiro de seu lar ele está vivo ódio frio lampejou nos olhos de Rowan não morto carne estava morto a rigidez no corpo de Elin se aliviou apenas um pouco a chama também recuou como nenhum remorso lhe suavizou a expressão você me disse uma vez em defesa nebulosa que se algum dia eu a açoitasse você me esfolaria vivo os olhos de Rowan não se desviaram dos dela conforme ele falava com uma calma letal tomei a liberdade de levar esse destino a cair-me em seu nome e quando terminei tomei a liberdade de mover sua cabeça do corpo então queimei o que restou uma pausa um sussurro de dúvida desculpe por não ter lhe dado a chance de fazê-lo você mesma ela não tinha forças para sentir uma faísca de surpresa para se maravilhar com a brutalidade da vingança aplicada não conforme as palavras ainda eram absorvidas não conforme os pulmões se abriam de novo eu não podia arriscar trazê-lo até aqui para que você o matasse prosseguiu Rowan observando seu rosto nem arriscar deixá-lo vivo a Elinha ergueu as palmas das mãos estudando a pele sem marcas vazia carne fizer aquilo ele a dilacerara tão intensamente que precisariam remendá-la de volta tinham limpado todos os traços de quem e do que ela fora do que ela vira e suportara a Elinha baixou as mãos para o lado do corpo fico contente disse ela e as palavras eram sinceras um tremor percorreu Rowan e a cabeça se inclinou levemente você ele pareceu ter dificuldade com as palavras certas posso abraçá-la a necessidade evidente daquela voz a cortou mas ela recuou um passo eu ela observou a caverna bloqueando a forma como os olhos dele se apagaram diante do recuo de outro lado da câmara o grande lago fluia liso e parado como um espelho preto preciso me banhar disse ela com a voz baixa e áspera mesmo que não houvesse uma marca em seu corpo a não ser os pés sujos preciso lavar isso de mim tentou ela de novo compreensão suavizou os olhos de Rowan ele apontou com a mão tatuada para a fonte próxima alguns tecidos sobressalentes para se lavar passando a mão pelos cabelos prateados mais longos do que quando ela o vira pela última vez naquele mundo naquele verdade ao menos ele acrescentou não sei como mas eles também encontraram algumas de suas roupas antigas de defesa nebulosa e as trouxeram até aqui mas palavras estavam se tornando distante de novo dissolvendo-se em sua língua a magia de Aelin tremia fazendo pressão no sangue apertando seus ossos fora uivava ela fora em breve prometeu Aelin agora a magia se debateu as mãos da rainha tremeram fechando-se como se ela conseguisse segurá-la dentro de si então a rainha se virou seguindo não para a fonte mas para o lago além dela o ar se agitou atrás de Aelin e ela sentiu Roman ao encalço ao ver onde ela pretendia se banhar ele avisou a água está um pouco acima da temperatura de congelamento Aelin ela apenas soltou a capa nas pedras pretas e deu um passo para a água vapor chiou subindo ao seu redor em nuvens rodopiantes a jovem rainha continuou em frente recebendo o gelo da água a cada passo mesmo que aquilo fracassasse em lhe perfurar o calor Aelin mergulhou sobre a superfície frígida encontrando a água límpida embora a escuridão escondesse o fundo que se inclinava para longe a água estava silenciosa fria e acolhedora e calma então Aelin soltou a atenção da magia apenas uma fração chamas saltaram para fora devoradas pela água fria consumidas por ela aquilo a puxou para longe a pressão a névoa constante de calor acalmou e respiou até que os pensamentos tomaram forma com cada abraçada sobre a superfície na escuridão ela conseguia sentir de novo a si mesma ou o que restara de si a Aelin ela era a Aelin Ashiver Wither Tom Galatinus e a rainha de Terrasen mas magia ondulou para fora mas Aelin segurou firme não tudo ainda não ela fora capturada por uma Eve torturada por ela torturada por Cairne sua sentinela mas tinha escapado e seu parceiro fora atrás dela e a encontrara assim como os dois haviam se encontrado apesar de séculos de derramamento de sangue e perda e guerra Aelin ela era a Aelin e aquilo não era uma ilusão mas o mundo real Aelin ela nadou para o meio do lago e Roland seguiu o filete protuberante de pedra ao longo da margem Aelin mergulhou sobre a superfície deixando-se afundar e afundar e afundar seus dedos agarrando-se apenas a água livre fria buscando um fundo que não chegava para baixo no escuro no frio a água antiga gélida puxou a chama e o calor e a tensão puxou e sugou e disparou esfriou aquele núcleo incandescente até a Aelin tomar forma uma lâmina vermelho incandescente de fogo mergulhada na água Aelin era quem ela era aquela água do lago jamais vira a luz do sol fluia do coração escuro e frio das próprias montanhas mataria até mesmo os guerreiros esféricos mais experientes em minutos mas ali estava Aelin nadando como se fosse um lago florestal aquecido pelo sol ela empurrava a água jogando a cabeça para trás de vez em quando para esfregar os cabelos roan 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 percebera o que estivera queimando tão forte até Aelin entrar no lago frígido e vapor subir silenciosamente ela havia mergulhado e nadado sobre a superfície com a água tão límpida que roan conseguia ver cada braçada do corpo levemente brilhando como se a água tivesse tirado a pele da mulher e revelado a alma incandescente abaixo mas o brilho se dissipava a cada fôlego que ela subia para tomar enfraquecendo mais sempre que Aelin mergulhava será que ela não quisera que ele a tocasse por causa daquele inferno interior ou simplesmente porque primeiro queria lavar a mancha de carne talvez ambos pelo menos tinham começado a falar seus olhos se tornaram mais lúcidos eles continuaram lúcidos conforme ela nadava com o brilho ainda mal permanecendo e olharem para cima para o filete de pedra preta que se projetava para o lago no qual ele estava de pé você pode se juntar a mim disse ela por fim nenhum calor nas palavras mas Juan sentiu o convite não para provar o corpo dela como ele desejava como precisava para saber que ela estava ali como ele mas para estar com ela simplesmente diferente de você respondeu ele tentando acalmar a voz conforme o conhecimento no rosto de Ailin ameaçava fazer seus joelhos cederem não acho que minha magia me aqueceria tão bem se eu entrasse mas ele queria pelos deuses como queria entrar mas se obrigou a acrescentar esse lago é antigo você deveria sair antes que algo viesse rastejando por ali Ailin não fez tal coisa seus braços continuaram os movimentos circulares na água ela apenas o encarou de novo daquela forma grave cautelosa eu não cedi disse ela baixinho o coração de Rowan se partiu a ouvir as palavras não contei nada a eles ela não disse aquilo para receber elogios para se gabar mas para explicar a ele seu consorte qual era sua situação naquela guerra o que os inimigos poderiam saber eu sabia que você não contaria foi o que ele conseguiu dizer ela ela tentou me convencer de que este era um sonho ruim quando carne terminava comigo ou durante eu não sei ela tentava entrar em minha mente como um verme Ailin olhou ao redor da caverna como se pudesse ver o mundo além dela ela teceu fantasias que pareciam tão reais ela mergulhou talvez precisasse da água refrescante do lago para conseguir ouvir a própria voz de novo talvez precisasse da distância entre eles para poder dizer aquelas palavras emergindo ela puxou os cabelos para trás com uma mão a sensação dessas fantasias era esta uma parte de Rowan não queria saber mas ele perguntou que tipo de ilusões uma longa pausa não importa agora muito cedo para insistir se é que seria possível algum dia então Ailin perguntou baixinho quanto tempo Rowan precisou de todos os três séculos de treinamento para conter a devastação e a dor por ela afastadas do próprio rosto dois meses três dias e sete horas a boca de Ailin se contraiu ou pela extensão de tempo ou pela falta de que ele contara cada uma daquelas horas afastadas ela passou os dedos pelos cabelos as mechas flutuavam em torno dela na água ainda longo demais para apenas dois meses terem passado eles me curavam depois de cada sessão para que eu deixasse de saber o que tinha sido feito e o que estava em minha mente e qual era a verdade apagando suas cicatrizes Maev tinha mais chance de convencê-la de que nada daquilo era real mas os curandeiros não conseguiam se lembrar do comprimento de meus cabelos ou Maev queria me confundir mais então fizeram com que crescessem os olhos ficaram sombrios com a lembrança de porque talvez tivesse precisado fazer seu cabelo crescer quer que eu corte de volta na altura que estava quando vi você pela última vez as palavras eram quase guturais não ondas estremeceram ao redor de Aelin quero que fique assim para eu poder lembrar o que fora feito a ela o que sobrevivera e o que tinha protegido mesmo contudo que ele fizera a carne a forma como se assegurava de que o macho fosse mantendo vivo e que gritasse durante tudo aquilo roland desejou que ele ainda estivesse respirando apenas para levar mais tempo o matando e quando encontrasse Maev aquela morte não era dele roland acabara com carne e não se arrependeria mas Aelin Maev era Aelin mesmo que a mulher nadando à sua frente não parecesse ter vingança na mente nem sequer um indício de ódio incandescente que a alimentava ele ele ocupava sabia que levaria tempo tempo e distância para curar os ferimentos internos se pudesse algum dia se curar de fato mas roland trabalharia com ela ajudaria de qualquer forma possível e se a parceira jamais voltasse a ser quem ela fora antes daquilo ele não a amaria menos Aelin mergulhou a cabeça e ao emergir falou Maeve estava prestes a colocar um colar valguem em meu pescoço ela havia partido para buscá-lo o cheiro do medo remanescente fluiu a ele e roland deu um passo para mais perto da beira da água por isso eu por isso eu fugi ela me fez ser movida para o acampamento do exército para que eu ficasse segura e eu a voz parou mas a Elin o encarou deixando que Rowan lesse as palavras que ela não conseguia dizer daquela forma silenciosa como sempre conseguiam se comunicar a fuga não era minha intenção não coração de fogo sussurrou ele sacudindo a cabeça com horror o invadindo não não havia colar ela piscou inclinando a cabeça aquilo foi um sonho também o coração de Rowan se partiu ao buscar as palavras ao se obrigar a dizê-las não foi real ou Maeve achou que fosse mas os colares a presença valga foi uma mentira que nós criamos para atrair Maeve na esperança de afastá-la de você e de Doranelle apenas o leve bater na água suava não havia colar Rowan se ajoelhou e sacudiu a cabeça eu Aelin se eu soubesse o que ela faria com conhecimento o que você decidiria fazer ele poderia tê-la perdido não por causa de Maeve ou dos deuses ou do fecho mas pelas próprias escolhas malditas pela mentira que tecera Aelin mergulhou de novo tão fundo que quando a chama surgiu mal passou de uma faísca a luz enrompeu da jovem andulando pelo lago iluminando as pedras e o teto escorregadio acima uma erupção silenciosa a respiração de Rowan ficou irregular mas a relina do até superfície de novo a luz irradiou do corpo como tendões de nuvem quase sumira quando ela emergiu desculpe foi o que Rowan conseguiu dizer de novo aquele inclinar de cabeça você não tem nada porque se desculpar mas tinha ele havia somado água ao terror da passeira ao desespero ele se não tivesse plantado aquela mentira para Maeve se ela não tivesse me contado eu não acho que estaríamos aqui agora disse a Elin ele tentou conter o revirar no estômago a ânsia de estender o braço para ela de implorar por perdão tentou e tentou e quanto aos outros perguntou ela apenas ela não sabia não tinha como saber como e porque e onde todos tinham então Rowan contou o mais resumida e tranquilamente possível quando ele terminou a Elin ficou calada por longos minutos ela encarou a escuridão o andular de Elin nadando era único som seu corpo quase perder aquele brilho recinforjado ela se virou de volta para Rowan Maeve disse que você e os demais estavam no norte que tinham sido visto ali por seus espiões você plantou essa farsa para ela também ele sacudiu a cabeça Lissandra tem sido meticulosa ao que parece ai língua lhe o enceco acreditei nela parecia uma confissão de alguma forma então Rowan se virou dizendo eu disse a você certa vez que mesmo que a morte nos separasse eu destruiria cada mundo até encontrá-la ele deu a ela um meio sorriso acredito mesmo que isso me impediria a ele contraiu a boca e por fim aquela emoção dolorosa começaram a surgir em seus olhos era para salvar Terracen considerando que o sol brilha eu diria que Eramon ainda não venceu então nós salvaremos Terracen juntos ele não se permitiu pensar no custo final de destruir Eramon e A Elin parecia não ter pressa em discutir aquilo também em vez disso falou você deveria ter ido para Terracen o reino precisa de você eu preciso mais de você roa não se esquivou da honestidade pura que deixara sua voz áspera e Terracen precisará de você também não Lissandra se fazendo de você mais de você um aceno fraco de cabeça Maeve ergueu o próprio exército duvido que tenha sido apenas para me vingar quando ela estava fora Rowan pôs o pensamento de lado para refletir mais tarde pode ser apenas para aumentar as defesas caso era um ganho do outro lado do mar acha mesmo que é isso que ela planeja fazer com o exército não admitiu ele não acho se Maeve queria levar aquele exército até terrasse ou para se unir a Eraman ou apenas para ser mais uma força arrasando o reino atacando quando estivessem mais fracos eles precisavam se apressar precisavam voltar imediatamente os olhos da parceira brilharam com a mesma compreensão e medo estou tão cansada Rowan sussurrou ela a garganta oscilando o coração de novo eu sei coração de fogo Rowan abriu a boca para dizer mais para convencê-la a ir para a terra de modo que pudesse ao menos abraçá-la uma vez que as palavras não conseguiam aliviar seu fardo mas então ele viu um barco antigo com cada centímetro entalhado flutuando para fora da escuridão volte para a margem o barco não estava flutuando estava sendo puxado Rowan mal conseguia distinguir duas figuras escuras serpenteando sobre a superfície a ele não hesitou e suas braçadas permaneceram firmes conforme ela nadava até ele não hesitou para a mão que Rowan estendeu em seguida ele envolveu com a capa enquanto o barco passava lentamente criaturas pretas parecidas com esguias mais ou menos do tamanho de um homem mortal puxavam a embarcação as nadadeiras ondulavam atrás do corpo como véus cor de ébano e com cada empurrão propulsor das longas caudas ele via olhos brancos leitosos cegos as criaturas levaram o barco na base chata grande o bastante para quinze machos esféricos até a margem do lago um clarão de corpos baixo e retorcido percorreu a escuridão e o povo pequenino encarou o barco e uma estalagmite próxima os demais deveriam ter ouvido sua ordem para ele pois emergiram com as espadas em punho trinta centímetros atrás deles ele dissidentinha com fênix o macho ainda na forma de lobo não podem querer que embarquemos nisso para dentro das cavernas murmurou Lorcan mas a Elin se virou em sua direção os cabelos pingando na pedra e nos pés descalços como em pensamento ela podia se secar mas não fez menção disso estamos sendo castados sabemos disso disparou Lorcan de volta e se não fosse pelo fato de que a Elin estava no momento permitindo que Roland apoiasse a mão em seu ombro ele teria atirado macho no lago mas as feições da jovem rainha não se alteraram daquela serenidade daquela calma inabalada o único caminho para o mar é por essas cavernas era uma alegação árdua absurda estavam centenas de quilômetros continente adentro e não havia registro daquelas montanhas jamais se conectarem a qualquer sistema de cavernas que fluiam para o oceano para fazer isso precisariam ir para o norte por aquela cadeia então virar para o oeste nas montanhas cambrian e velejar sobre elas direto para a costa eu suponho que tenham lhe dito isso a expressão de Lorcan estava rígida como granito cuidado gruniu Rowan Feline chegou a exibir os dentes para o guerreiro de cabelos pretos e seus pelos se eriçaram mas a elinha apenas disse sim seu queixo não se abaixou um centímetro a terra acima está cheia de soldados e espiões passar por baixo é o único caminho Elid deu um passo adiante eu vou ela lançou um olhar frio para Lorcan pode se arriscar na superfície se é tão incrédulo a mandíbula de Lorcan destruir o guerreiro moldado por séculos com apenas algumas palavras considerar os potenciais riscos da situação é sábio não temos tempo para considerar interrompeu Rowan antes que Elise pudesse proferir a réplica na ponta da língua precisamos continuar seguindo Gabriel caminhou para frente e estudou o barco aportado e o que parecia ser monte de suprimentos sobre as tábuas firmes mas como navegaremos seremos acompanhados respondeu Aelin e se nos abandonarem desafiou Lorcan Aelin voltou o olhar inabalado para ele ah imagino que você vai precisar encontrar uma saída uma pontada apenas uma faísca de temperamento por trás daquelas palavras calmas não houve mais o que debater depois daquilo e tinha um pouco para empacotar os demais deram a aelin privacidade para se vestir diante da fogueira enquanto inspecionavam o barco quando ela ressurgiu usando botas calça e várias camadas sobre casaco cinza quando Roman a viu com as roupas da defesa nebulosa aquilo foi bastante para fazer seu estômago se apertar não era mais uma prisioneira fugida e nua mas não havia nada daquela malícia daquela alegria do temperamento selvagem e descontrolado iluminando seu rosto o restante do grupo o esperou na embarcação sentados nos bancos construídos nas laterais de borda alta Fênis e Elidia estavam ambos o mais evidentemente longe de Lorcan que possível Gabriel era como um amortecedor dourado e sofrido entre eles Roman se demorou na margem estendendo a mão para a Elin enquanto ela se aproximava cada um dos passos parecia ser considerado como se ela ainda se maravilhasse por poder se mover livremente como se ainda se ajustasse as pernas sem o fardo das correntes por que? ponderou Lorcan em voz alta mas para si mesmo por que fazer tudo isso por nós? ele obteve a resposta todos obtiveram um segundo depois a Elin parou a alguns metros do barco e da mão estendida de Roman voltando-se para a caverna o povo pequenino despontou daqueles galhos de Betwa das rochas e de tratas estalagmites devagar profundamente a Elin se curvou para eles Roman podia jurar que todas aquelas minúsculas cabeças se curvaram em resposta duas mãos cinzas ossudas se ergueram acima de uma rocha próxima com algo reluzindo entre elas e colocando o objeto na pedra Roman ficou imóvel uma coroa de prata pérola e diamante brilhou ali moldada como asas de cisnes voltadas para cima a coroa de Mab sussurrou Gabriel Fenris no entanto virou o rosto para a escuridão crescente fechando o rabo junto ao corpo a Elin a Elin encambalinhou um passo mais para perto da coroa ela ela caiu no rio Ron não queria saber como ela a encontrara porque a vira cair no rio Maev mergulhava as duas coroas das irmãs sobre vigia constante apenas as tirando para serem expostas no salão do trono em ocasiões oficiais em memória das irmãs disse a ela por vezes o príncipe férico tinha se perguntado se aquilo seria um lembrete de que ela sobrevivera as duas de que ficara com o trono para si no final a mão cinzenta deslizou pela borda da rocha de novo e cutucou a coroa em um gesto silencioso pegue-a quer saber por que perguntou Gabriel baixinho para Lorcan quando a Elin caminhou até a rocha com nada além de relevância solene no rosto porque ela não é só herdeira de Branon mas também de Mabe um retorno de sua tataravó provocara Maeve que herança a força e a vida imortal os dedos de Aelin se fecharam na coroa erguendo-a lentamente a coroa brilhou como o luar vivo nas mãos da jovem rainha a linhagem de Mabe irmã Mabe age como o esperado tinha sido o que Elide havia alegar o que Maeve dissera na praia de todas as formas ao que parecia mas Aelin não fez menção de colocar a coroa ao se aproximar de Rowan de novo com o andar mais firme desta vez tentando não se deter na insuportável lisura de mão de Aelin mas se entrelaçou com a sua o príncipe férico ajudou a subir a bordo então subiu também antes de soltar as cordas que os prendiam à margem com espanto em cada palavra Gabriel prosseguiu e isso a torna rainha deles também Aelin encontrou o olhar de Gabriel com a coroa quase brilhando em suas mãos sim foi tudo o que ela disse quando o barco zarpou para a escuridão capítulo 36 quanto tempo vai levar para chegarmos à costa o sussurro de Elide ecoou pelas paredes da caverna escavada pelo rio ela entrara em pânico quando o barco se aventurara além do brilho da margem para uma passagem do outro lado do rio tão escura que ela não conseguia ver as próprias mãos diante do rosto estar presa em uma escuridão tão impenetrável durante horas dias talvez mais será que tinha sido assim no caixão de ferro Aelin não dava a indicação de que o escuro sufocante a incomodava e não mostrava qualquer vontade de iluminar o caminho nem mesmo conjurar uma brasa mas o povo pequenino ao que parecia tinha vindo preparado e segurando depois da entrarem na passagem do rio escura com um breu luz azul havia acendido na lanterna que pendia sobre a proa curva não era luz nem mesmo magia mas pequenos vermes que brilhavam com um azul pálido como se cada um tivesse engolido o coração de uma estrela tinham sido recolhidos na lanterna e a luz fraca ondulava sobre as paredes lisas devido a água uma luz suave e tranquilizadora pelo menos para ela era assim os machos esféricos permaneciam sentados e alertas os olhos brilhando com uma luminosidade animalesca enquanto usavam a luz para marcar as cavernas para as quais eram puxadas por aquelas bestas estranhas viperinas não estamos viajando rapidamente respondeu Rowan sentado ao lado de Aelin perto da popa do barco com feirins cochilando aos seus pés da rainha mas era grande o bastante para cada um deles se deitar entre os bancos ou se reunir perto da proa para comer o estoque de frutas e queijos e não sabemos o quão diretamente essa passagem seguem vários dias podem ser um palpite conservador seriam necessárias três semanas a pé se estivéssemos acima explicou Gabriel com os cabelos dourados tingidos de prata pela luz da lanterna talvez mais Elide brincava com o anel do dedo girando a aliança de novo e de novo ela preferiria viajar por um mês a pé do que permanecer presa naquelas passagens escuras sem ar mas não tinha uma escolha a Neite não sussurrava em aviso não dissera nada antes de subirem a bordo daquele barco antes de Aelin receber a coroa de uma antiga rainha férica seu direito de nascença e sua herança a rainha tinha guardado a coroa de Mab em uma das bolsas como se não passasse de um cinto sobre essa lente para a espada ela não havia falado nada e eles não fizeram perguntas também em vez de sua rainha passar aquelas últimas horas sentada na popa no barco estudando as mãos lisas ocasionamente olhando para a água preta sobre eles o que esperava vir além do próprio reflexo ondulando Elide não queria saber as criaturas cruéis e antigas daquela terra eram numerosas demais para contar e a maioria não era amigável como os mortais recostando-se contra a pilha de sacolas Elide olhou para a esquerda Lorcan tinha se posicionado ali ao longo da borda de barcos mais perto do que a jovem do que se sentara em semanas sentindo a atenção os olhos pretos deslizaram para ela durante longos segundos Elide se permitiu olhar para Lorcan ele rastejara atrás de Maeve na praia para salvar a Elin e a encontrara durante a fuga assegurava-se de que a Elin escapasse será que isso apagava o que ele fizera ao conjurar Maeve para o início de conversa mesmo que ela tivesse montado a armadilha mesmo que o guerreiro não soubesse qual a intenção da rainha sombria a respeito de Aelin será que isso apagava a decisão de Lorcan de chamá-la a última vez que tinha conversado com amigos fora a bordo daquele navio nas horas antes da armada de Maeve chegar ele dissera a Elide que precisavam conversar e ela havia presumido que era sobre o futuro dos dois sobre eles mas talvez Lorcan tivesse prestes a contar o que tinha feito que estivera errado de agir antes que os planos de Aelin evoluíssem Elide parou de girar o anel ele fizera aquilo por ela Elide sabia ele convocara a armada de Maeve porque acreditava que estavam prestes a ser destruídos pela frota de Melissandre fizeram aquilo por ela assim como descera o escudo em torno de ambos no dia em que Feirins tinha rasgado um pedaço de seu braço em troca do que Gabriel a curasse mas a rainha sentada silenciosamente atrás deles sem qualquer traço daquele fogo afiado à vista nem daquele sorriso malicioso que ela costumava dar para todos que cruzavam seu caminho dois meses como um sádico com dois sádicos era esse o preço e o fardo que Aelin e todos eles carregariam aquele silêncio aquele fogo retraído era por causa dele não completamente mas de certa forma a boca de Lorcan se contraiu como se ele tivesse lido os pensamentos no rosto de Elide ela olhou para frente de novo para onde o teto da caverna mergulhava tão baixo que seria possível tocá-lo se ficasse de pé o espaço apertava mais e mais é provável uma passagem para uma caverna maior murmurou Lorcan como se pudesse ver o medo no rosto de Elide também ou sentir o cheiro ela não se incomodou em responder mas não conseguia evitar o brilho de gratidão eles prosseguiam para a escuridão antiga e silenciosa e ninguém falou por um tempo depois daquilo o colar não tinha sido real mas o exército que Maiev conjurara sim e Dorian Manon com ele estava atrás da última chave de Wird se ele a conseguisse tirar do próprio Eraman onde quer que o rei Valgui aguardasse se ganhasse posse das três o andular do rio contra o barco era o único som havia sido o único som por um tempo Gabriel continuava vigiando da proa enquanto Lorcan monitorava o este borde com a mandíbula trincada Fênis e Elide dormiam a cabeça da Leide recostada no flanco do lobo cabelos pretos como Nankin derramando-se sobre uma pelagem de neve branca Aelin olhou para Roland sentado ao seu lado mas sem tocá-la seus dedos se fecharam no colo um pescar de olhos para a escuridão foi a única indicação de que ele estava ciente de cada movimento da rainha Aelin inspirou o cheiro de Roland deixando que sua força se acomodasse mais profundamente dentro de si Dorian e Mar não poderia estar em qualquer lugar caçar a bruxa e o rei seria uma tarefa tola seus caminhos se cruzariam de novo ou não e se ele encontrasse a última chave e a levasse para ela Aelin pegaria o que os deuses exigiriam o que deveria aterrassem ao mundo mas se Dorian escolhesse acabar com aquilo sozinho forjar o fecho seu estômago se revirou ele tinha o poder tanto quanto ela se não mais o sacrifício deveria ser seu o sangue derramado para salvar a todos deixar que ele reivindicasse aquilo ela podia ela precisava com Eraman sem dúvida atacando o terrasse com o exército de Maiev provavelmente prestes a lhe causar uma dor imensurável ela podia deixar que Dorian fizesse aquilo confiava nele mesmo que jamais se perdoasse por isso a dívida era sua era para ter sido paga por ela talvez a punição por fracassar ao fazer isso fosse ter de viver consigo mesma ter de viver com tudo que tinha sido feito a ela durante aqueles meses também a escuridão do rio subterrâneo se intensificou abraçando-a e apertando-o diferente da escuridão da caixa de ferro a escuridão que a Elin encontrou-a dentro de si um lugar do qual poderia jamais escapar não de verdade o poder se agitou despertando a Elin engoliu em seco recusando-se a reconhecê-lo a dar atenção ela não o faria não podia ainda não até estar pronta a Elin vira o rosto de Rowan quando ela havia falado do que a farsa sobre o colar a levar a fazer reparada na forma como os companheiros a olhavam com pena e medo nos olhos pelo que fora feito a ela pelo que ela se tornara um novo corpo um corpo alheio estranho como se tivesse sido arrancada de um e enfiada em outro diferente de trocar entre as próprias formas de algum jeito a Elin não tentara mudar para o corpo humano ainda não via motivo sentada em silêncio conforme o barco era puxado pela escuridão ela sentiu o peso daqueles olhares do pavor sentiu-os perguntando-se o quão arrasada ela estaria você não se rende a Elin sabia que aquilo tinha sido verdade que a voz da mãe falara sem dúvida ela não se renderia aquilo ao que fora feito ao que restava pelos companheiros ao seu redor para aliviar seu desespero e medo ela não se renderia lotaria por aquilo se arrastaria de volta para aquilo para quem fora antes e se lembraria de andar com arrogância e de sorrir e de piscar um olho lotaria contra aquela marcha permanente na alma lotaria para ignorá-la usaria aquela viagem pela escuridão para se render de novo apenas o bastante para se tornar convincente mesmo que aquela escuridão fraturada agora morasse dentro de si mesmo que a fala fosse difícil ela mostraria a eles o que queriam ver uma portadora do fogo imaculada a Elin do fogo selvagem ela mostraria ao mundo essa mentira também faria com que acreditassem talvez um dia ela mesma acreditasse capítulo 37 dias de viagem quase silenciosa se passaram três dias esses sentidos de Roland e Gabriel se provassem verdadeiros talvez o leão levasse um relógio de bolso a Elin não se importava muito ela usou cada um daqueles dias para considerar o que fora feito o que estaria adiante as vezes o rugido de sua magia abafava os pensamentos as vezes o poder adormecia a Elin jamais lhe dava atenção eles velejaram pela escuridão o rio abaixo era tão preto que poderia muito bem estar flutuando pelo rio de elas era quase o fim do quarto dia em meio a escuridão e as rochas com acompanhantes puxando o barco incessantemente quando Roa murmurou estamos entrando no território das criaturas dos túmulos Gabriel se virou de seu lugar para a proa como sabe deitado ao lado do guerreiro ainda em forma de lobo Feirins empinou as orelhas para frente ela não perguntara porque ele permanecia no corpo de lobo ninguém perguntara a ela porque permanecia na forma férica afinal de contas mas a Elin supôs que se ele usasse a forma férica poderia se sentir inclinado a falar a responder perguntas que talvez ainda não estivesse pronto para discutir poderia começar simplesmente a gritar e gritar pelo que fora feito com eles com Conal Roan apontou com o dedo tatuado para uma alcova na parede sombras ocultavam os nichos mas quando a luz azul da lanterna tocou ouro reluziu pelo leito rochoso ouro antigo o que são criaturas dos túmulos sussurrou Elide criaturas de malícia e reflexão respondeu Lorcan observando a passagem conforme levava a mão ao cabo da espada elas cobiçam ouro e tesouro e infestam os antigos túmulos de reis e rainhas para viver entre essas coisas odeiam qualquer tipo de luz com sorte esta as manterá longe Elide se encolheu e a Elin sentiu vontade de fazer o mesmo em vez disso ela reuniu vontade de falar o suficiente para perguntar a Roan são as mesmas criaturas sobre os montes seprucrais que nós visitamos o guerreiro enche seu corpo e seus olhos se iluminaram diante da pergunta ou do fato de que ela havia falado alguma coisa ele se mantivera ao lado de Elin naqueles dias uma presença silenciosa constante mesmo quando dormiam ele permanecia a poucos metros de distância ainda sem tocá-la mas simplesmente ali perto bastante para que o cheiro de pinho e neve a fizesse adormecer calmamente Roan apoiou a mão na borda do barco há muitos montes de criaturas dos túmulos por Wendling mas nenhum outro entre as montanhas Cambrian e Doranelli além daqueles que vimos até onde sabemos completou ele não sabia que os túmulos tinham sido cavados tão profundamente as criaturas precisam de alguma forma para entrar com as portas dos túmulos provavelmente seladas acima observou Gabriel estudando uma alcova maior que apareceu logo adiante não era uma alcova mas a entrada de uma caverna seca que fluía para a margem do rio antes de sumir de vista parem o barco pediu a Elin silêncio diante da ordem mesmo de Roan ela apontou para o filete de margem do rio diante da entrada da caverna parem o barco repetiu a rainha acho que não podemos murmurou Elid de fato as duas tinham passado a usar um balde para fazer as necessidades nos últimos dias os machos expulsando qualquer conversa que conseguissem para tomar o silêncio mais suportável ainda assim o barco seguiu para a alcova reduzindo a velocidade Fendens ficou de pé devagar farejando o ar conforme se aproximava da margem Roan e Lorcan se inclinaram para fora a fim de apoiar as mãos contra a pedra e evitar que eles colidissem com muita força A Elin não esperou que o barco parasse de balançar antes de pegar uma lanterna e saltar para o chão alisado pelo rio Roan xingou e pulou atrás da parceira fiquem aqui avisou ele para quem quer que ficasse no barco A Elin não se incomodou em ver quem obedeceu ao entrar na caverna a rainha fora inconsequente antes de carne e Maeve trabalharem nela por dias meses mas parecia que tivera qualquer gota de bom senso esfolado do corpo no entanto ao se ver sozinha no barco com Elid Lorcan se conteve para não dizer nada Gabriel e Fein tinham ido atrás de Rowan e Aelin o caminho marcado apenas pelo brilho fraco de luz azul nas paredes não luz de fogo ela não mostrara uma brasa desde que tinha entrado na caverna Elid permaneceu sentada diante do macho do lado esquerdo do barco com as costas apoiadas na borda curva estivera calada nos últimos minutos observando a abertura da caverna agora escura criaturas dos túmulos não precisam ser temidas se você estiver armando com magia Lorcan se virou dizendo os olhos escuros das jovens se voltaram para ele bem eu não tenho nenhuma então me perdoe se permaneça alerta não ela certa vez dissera a ele que embora a magia fluísse na linhagem Lorcan Elid não tinha nenhuma Lorcan jamais dissera que sempre considerara uma inteligência uma poderosa magia por si só independentemente dos sussurros de Aneite não estou preocupada com as criaturas prosseguiu Elid ele observou o rio silencioso que fluía as cavernas ao redor então disse vou levar tempo até ela se reajustar Elid o encarou com aqueles olhos incriminadores Lorcan apoiou os antebraços nos joelhos nós a recuperamos ela está conosco agora o que mais você quer de mim foi o que não precisou acrescentar ela enrijeceu o corpo não quero nada de você Lorcan trincou os dentes era ali que discutiriam então por mais quanto tempo devo me redimir está ficando cansado disso ele gruniu Elid apenas o olhou com raiva nem mesmo percebi que você estava se redimindo eu vim até aqui não vim por quem exatamente Roland Aileen pelos dois e por você pronto que ficasse evidente entre eles apesar do brilho azul da lanterna ele conseguia discernir o tom rosado que se espalhava pela bochecha de Elid mesmo assim a boca da jovem se contraiu eu disse naquela praia não quero nada com você então com um erro sou seu inimigo eterno ela é minha rainha e você chamou uma Eve então disse a ela onde estavam as chaves e ficou de pé ali enquanto faziam aquilo você não tem ideia do que o juramento de sangue pode fazer nenhuma Feirins quebrou o juramento ele encontrou uma forma e se Aileen não estivesse ali para oferecer outro a ele Feirins teria morrido ele soltou uma gargalhada baixa sem alegria talvez você preferisse isso ela ignorou o último comentário você nem mesmo tentou tentei gruniu ele combati com tudo o que eu tinha e não foi o bastante se ela tivesse ordenado que eu cortasse sua garganta eu teria feito isso e se eu tivesse encontrado uma forma de quebrar o juramento teria morrido e ela poderia muito bem tê-la matado ou a levado depois naquela praia meu único pensamento era fazer com que Maeve se esquecesse de você que deixasse você ir embora não me importo comigo não me importe comigo naquela praia bem eu me importo as palavras grunidas ecoaram por água e pedra e Lorcan abaixou a voz coisas piores que criaturas dos túmulos poderiam farejar por ali eu me importei com você naquela praia e sua rainha também ele desacudiu a cabeça e virou o rosto olhando para qualquer lugar ao que parecia menos para ele era naquilo que deveria abrir a porta para um lugar dentro de si que ninguém jamais tinha penetrado aquela bagunça aquele vazio no peito que o fazia continuar precisando consertar as coisas pode se ressentir de mim enquanto quiser disse Lorcan amaldiçoando a rouquidão das palavras tenho certeza de que vou sobreviver mágo lampejou nos olhos de Elid tudo bem afirmou ela a voz falhando o semiférico odiava aquele tom mais que qualquer coisa que jamais encontrara odiava a si mesmo por ter causado aquilo mas tinha limites para o baixo rastejaria ele dissera o que queria se ela resolvesse lavar as mãos para sempre quando o assunto era ele então Lorcan encontraria uma forma de respeitar de viver com aquilo de algum jeito a caverna subia por alguns metros então se nivelava e se curvava para dentro da pedra uma passagem grosseiramente escavada feita não pela água ou pelo tempo percebeu Rowan mas por mãos mortais talvez os reis e lordes de outrora tivessem tomado o rio subterrâneo para depositar seus mortos antes de selarem os túmulos contra a luz do sol e o ar acima e assim o conhecimento dos caminhos morrera com seus reinos um brilho um brilho fraco pousou da lanterna de Aelin segurava banhando as paredes da caverna em luz ele rapidamente a alcançou passando a caminhar a seu lado feire instrutava ao encalço da rainha com Gabriel na retaguarda Rowan não se incomodou em sacar as armas o aço era de pouca utilidade contra criaturas dos túmulos apenas magia poderia destruí-la porque Aelin precisara parar o que tinha de ver ele poderia apenas adivinhar conforme a passagem se abria em uma pequena caverna e ouro reluzia ouro por toda parte e uma sombra coberta por vestes pretas em frangalhos espreitando ao lado do sarcófago no centro Rowan gruniu em aviso mas Aelin não atacou a mão se fechou ao lado do corpo mas ela permaneceu parada a criatura se bilou e Aelin apenas a observou como se não quisesse ou não pudesse tocar seu poder o peito de Rowan se apertou então ele lançou um chicote de gelo e vento pela caverna a criatura se bilou uma vez e se foi Aelin encarou o local onde ela estivera por um segundo então olhou para Rowan por cima do ombro gratidão brilhou em seus olhos o guerreiro apenas deu uma cena para ela não se preocupe com isso mas Aelin se virou afastando aquela conversa silenciosa ao observar o espaço tempo seria preciso tempo para ela se curar mesmo que Rowan soubesse que seu coração de fogo fingira o contrário então então ele olhou também do outro lado do túmulo além do sarcófago e do tesouro um arco se abria para outra câmara talvez outro túmulo ou uma saída não 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 temos tempo para encontrar uma saída murmurou Rowan conforme ela entrava no lugar e as cavernas ainda são mais seguras que a superfície não estou procurando uma saída disse Aelin com aquela voz calma e na balada ela se abaixou pegando um punhado de moedas de ouro com o rosto de um rei esquecido vamos precisar custear novas viagens e sabem os deuses mais o que Rowan arqueou uma sobrancelha Aelin deu de ombros e enfiou ouro no bolso da capa a não ser que o tilintar ridículo que ouvi de sua bolsa de moedas não seja um indício de que está sem fundos aquela faísca de humor sarcástico e provocação ela estava tentando pelo bem de Rowan ou dos outros talvez por si mesma ela estava tentando ele não podia oferecer menos também Rowan inclinou a cabeça estamos de fato com grande necessidade de encher de novo os cofres Gabriel tosseu sabe que isso pertence aos mortos não é? Aelin acrescentou mais um punhado de moedas ao bolso começando o círculo pelo túmulo cheio de tesouros os mortos não precisam comprar passagens em um navio nem cavalos Rowan deu um sorriso torto para o leão você ouviu a moça um lampejo enrompeu de onde Fenris estava parejando um baú de joias então o macho surgiu de pele as roupas cinzas estavam desgastadas mas intactas em melhor estado do que a expressão vazia em seus olhos Aelin interrompeu o saque a garganta de Fenris oscilou como se ele tentasse se lembrar de como falar então o guerreiro disse com rouquidão precisávamos de mais bolsos ele deu batidinhas na própria roupa para dar ênfase os lábios de Aelin se curvaram em um indício de sorriso ela piscou para Fenris três vezes ele piscou uma vez em resposta um código tinham criado algum tipo de código silencioso para se comunicar quando lhe fora ordenado a permanecer na forma de lobo o sorriso de Aelin permaneceu apenas levemente conforme ela caminhava para o marcho de cabelos dourados cuja pele bronze estava cinzenta a rainha abriu os braços em uma oferta silenciosa pode deixar que ele decidisse se desejava contato se conseguia suportar assim como Roland a deixara decidir se ela desejava tocar nele um suspiro baixo enrompeu de Fenris antes de ele abraçar Aelin um tremor passou por ele Rowan não conseguia ver o rosto da parceira talvez não precisasse ver conforme suas mãos pegavam um casaco de Fenris com tanta força que as articulações ficaram branca um bom sinal um pequeno milagre que qualquer um dos dois desejasse pudesse ser tocado Rowan se fez lembrar daquilo mesmo que alguma parte masculina intrínseca tivesse ficado tensa pelo contato um desgraçado férico territorial era como ela um dia o chamara ele faria o possível para não ganhar aquela fama obrigada disse Aelin com a voz baixa de uma forma que fez o peito de Rowan se apertar mais Fenris não respondeu mas pela angústia no rosto do férico o príncipe sabia que ela não devia agradecimento algum eles se afastaram e Fenris segurou o creche de Aelin em concha quando estiver pronta podemos conversar sobre o que tinha suportado para elucidar tudo o que acontecera Aelin assentiu inspirando você também ela voltou a enfiar ouro nos bolsos mas olhou de volta para Fenris a expressão dele estava fechada dei a você o juramento de sangue para salvar sua vida disse Aelin mas se não quiser Fenris eu podemos encontrar uma forma de libertá-lo eu quero respondeu ele sem qualquer vestígio do habitual humor arrogante ele olhou para Hoa e fez uma reverência com a cabeça é minha honra servir a esta corte e servir a você acrescentou ele a Aelin ela gesticulou com a mão em dispensa embora Hoa não tivesse deixado de notar o brilho nos olhos de sua parceira quando ela se abaixou para pegar mais ouro dando a ela um momento ele caminhou até Fenris e segurou o ombro do macho é bom tê-lo de volta tropeçando um pouco na palavra Hoa acrescentou irmão pois era o que seriam jamais tinham sido antes mas o que Fenris fizera por Aelin sim irmão era como Hoa o chamaria mesmo se o próprio irmão de Fenris os olhos escuros do macho brilharam ela matou o Conal fez com que ele se esfaqueasse no coração um colar de pérola e rubi caiu dos dedos de Gabriel a temperatura no túmulo subiu mas não houve clarão de chamas ou rodopiar de brasas como se a magia de Aelin tivesse emergido apenas para ser contida de novo mesmo assim ela continuou enfiando ouro e joias nos bolsos ela também testemunhará aquilo o assassinato mas foi Gabriel aproximando-se com passos silenciosos mesmo com as joias e o ouro no chão que segurou o outro ombro de Fenris nós nos certificaremos de que essa dívida seja paga antes do fim o leão jamais proferir atrás palavras não com relação a antiga rainha mas fúria queimava nos olhos amarelados de Gabriel mágoa e fúria Fenris tomou fôlego para se acalmar e se afastou a perda em seu rosto se misturava a algo que Roa não conseguia identificar mas ele não era o momento de perguntar de se imprometer eles encheram os bolsos com todo o ouro quanto puderam Fenris chegou ao ponto de tirar o casaco cinza para fazer uma mochila improvisada quando estava quase chegando ao chão com tanto ouro os fios repuxados ele seguiu silenciosamente de volta pela passagem Gabriel ainda se encolhendo diante do saque descarado ou seguiu um momento depois Aelin continuava catando tesouro no entanto fora mais seletiva do que o restante do grupo examinando peças com que Rowan presumira ser o olho de um joalheiro os deuses sabiam que ela fora dona de luxos o suficiente para saber o que conseguiria o preço mais alto no mercado precisamos ir avisou ele os próprios bolsos quase estourando cada passo o puxando para baixo Aelin se levantou de um baú de metal enferrujado que vasculhava Rowan permaneceu parado quando ela se aproximou com algo fechando em suas palmas somente ao parar perto o bastante para que ele a tocasse Aelin abriu os dedos havia dois anéis de ouro ali não conheço os costumes esféricos comentou ela o anel mais grosso tinha um rubi delicadamente lapidado dentro da própria aliança e o menor tinha uma esmeralda retangular reluzente no topo uma pedra tão grande quanto a unha de Aelin mas quando humanos se casam anéis são trocados os dedos da jovem tremeram apenas levemente muitas palavras não ditas permaneciam entre eles mas aquele não era o momento para aquela conversa para aquela cura não quando precisavam partir o mais rápido possível e aquela oferta que a Aelin fazia a Rowan aquela prova de que ainda queria o que havia entre eles os votos que tinham feito suponho que a esmeralda brilhante seja para mim disse Rowan com um meio sorriso ela bufou uma gargalhada o som baixo esse surrado foi tão precioso quanto os anéis que ela havia encontrado para os dois naquele tesouro Aelin pegou a mão de Rowan e ele tentou não estremecer aliviado tentou não cair de joelho quando ela colocou o anel de rubia em seu dedo a joia coube perfeitamente sem dúvida forjada para o rei que jazia naquele túmulo silenciosamente Rowan segurou a mão de Aelin e colocou devagar o anel de esmeralda para qualquer que seja o fim sussurrou ele os olhos de Aelin se encheram d'água para qualquer que seja o fim um lembrete e um voto mais sagrado do que os votos de casamento que tinham feito naquele navio para seguirem por aquele caminho juntos de volta da escuridão do caixão de ferro para enfrentarem o que esperava enterrassem ao inferno como as promessas antigas para os deuses ele passou o polegar pelo dorso da mão da parceira farei a tatuagem de novo Aelin engoliu em seco mas assentiu e acrescentou ele eu gostaria de colocar mais uma em mim e em você a sobrancelha de Aelin se ergueram mas Rowan apertou sua mão precisará esperar para ver princesa outro indício de sorriso ela não recuou das palavras silenciosas dessa vez típico o guerreiro abriu a boca para proferir a pergunta que estava ansioso para fazer havia dias posso beijá-la mas ela tirou as mãos das dele admirando a aliança de casamento que brilhava no dedo a boca de Aelin se contraiu quando ela virou a palma vou precisar treinar de novo mas havia um único calo nas mãos a jovem franziu o corpo magro demais e ganhar alguns músculos de novo um leve tremor agraciou as palavras de Aelin mas ela fechou as mãos em punhos ao lado do corpo e deu um risinho para as roupas as roupas de defesa nebulosa será exatamente como nos velhos tempos tentando ela estava forçando aquela arrogância e tentando então ele também o faria até que ela não precisasse mais Roland deu a Aelin um sorriso torto exatamente como nos velhos tempos disse ele acompanhando-a para fora do túmulo e de volta ao reino ébano mas com muito menos tempo para dormir Roland podia ter jurado que a passagem tinha se aquecido mas Aelin continuou em frente mais tarde aquela conversa aquele negócio inacabado entre os dois viria mais tarde que a gente